Olá! Esse vídeo contém humor de péssima qualidade e erros autorográficos pra eu apositar em uma dedicação duvidosa. Espero que gostem e se gostarem, deixem o like na sua bagaça e se inscrevam no canal. Tá bom? Beijão! Oi, gente! Então, eu tava fofocando no Twitter e eu acabei de ver coisas que o IDV acabou de postar sobre coisas que vão vir pro jogo. E o meu canal, ele não é de notícias, mas eu quero compartilhar essas coisas com vocês pra gente opinar junto, dar pitaco junto, entendeu? Enfim, vamos lá! Bom, já vamos começar aqui com a imagem da Season 24, né? Da primeira essência da Season 24, onde vamos ter sobrevivente novo, skin pro Embalmer e pra Dream It. Eu não vou esconder que eu tô decepcionada, tá? Porque eu não sei jogar de Dream It, não sei como vai ser o sobrevivente novo e eu no jogo de Embalmer. Peguei cinza pra caçamba pra vir esse negócio. Tá bom, tá bom. Eu quero pelo menos pegar a Dream It porque quem sabe agora eu crio vergonha na minha cara e gravo gameplay, né? Mas assim, achei a skin da Dream It bonita e a skin pra esse compositor é compositor. Tá legal também. Sei lá, não sei. E pro Embalmer não sei, não vou opinar, não achei nada. Um pouquinho simples, talvez, mas eu não jogo de Embalmer, então não tô nem aí. Agora vamos pras coisas que vão voltar, né? Vai voltar a bolada na cara, vai voltar a ir portrait, vai voltar a skin de Dream It, vai voltar a skin da Doctor, do Mercenário, da The Mind's Eye, do Acrobata. Ah, acho que deve voltar. Também vai voltar a skin pro Wu Chang, Violinista, Blood Queen do Nightmare, não entendi. Mas tá bom, seguimos. Aí tem isso aí que é emote, música, enfim. Agora, olha que coisa mais fofa, se falar que não, vá merda. Vai vir petzinho de máquina. Olha que coisa fofa, gente. Fala sério, para de graça. É bonitinho, sim. Olha que bonitinho, todo quebrado, com o papelzinho ali, todo torto, mas torto que muita coisa. Achei fofo, tá? Achei fofo, me deixa. Recompensas da ação de graças, ações de graça, enfim, de graça. Skin pro Breaking Hill de quebra-nozes. Pra quem gosta do Breaking Hill, essa skin deve tá muito, muito bonita, mas assim, eu não gosto do Breaking Hill, não jogo com ele. Então achei bem ok. Legal, bonitinha, quebra-nozes. Caguei. Esses aqui vão ser os acessórios da Rank da Season 24, tá? Sendo os 2A da Little Girl e do Embalme, e o S do Wu Chang. Eu não entendi como a Little Girl vai carregar esse abajur, mas eu espero que o efeito seja bonitinho, que eu ganhe essa bagaça também. Do Embalme eu não entendi, é uma navalha? Eu acho que é uma navalha. Enfim, eu não jogo com o Embalme. Do Chang achei bem bonito o acessório. Gostei. Aí tem de Go Bells, né, gente? Natal tá chegando, aí vai ter skin pra Natal. Que é assim, pro Happy Tillian, pro fotógrafo e pra entomologista. Ai, o Happy Tillian até que tá legal. Do fotógrafo... A entomologista também tá fofa. Vai ter crossover desse negócio que tá escrito aí na tela, que eu não sei pronunciar, então eu nem vou me arriscar a falar aqui. Mas vai ter essa skin aí da Blood Queen, e essa skin da Toy, e essas duas skins já estão dando o que falar. Papo de furry, né? Já tá causando polêmica. Acabamos de sair de um crossover que não deu muito certo, os caras me metem uma dessa, mas enfim. E vamos ter Deduction Star pra Little Girl, Nayar, de Family Dancer e Painter. E eu vou falir. E pra guixos, gente, não, paro. Eu simplesmente amei essa skin. Tem muita gente falando que ela tá parecida com a Lady 13, outras pessoas estão falando que ela tá muito mais bonita que a Lady 13, que ela vai superar a Lady 13. Mas enfim, não sei. Eu acho que o vestido verde tem um pouquinho da semelhança, lembra um pouquinho. Mas enfim, o que vocês acham? Eu amo a Lady 13, essa skin também tá muito maravilhosa. Vamos ver ela dentro do jogo, se vai superar, se não vai superar, ou pode ser as duas skins maravilhosas. Vamos descobrir, né, quando chegar no jogo. Também vai ter skin pra perfumer, né, claro. Eu achei a skin linda, porém eu achei ela muito parecida com uma outra S que ela tem. Mas não é 100% igual, só lembra um pouquinho as cores e tal. Mas eu achei muito bonita. Muito bonita, assim, bem rica, bem poderosa e afins. E também vai ter modificações em alguns mapas. Bora reagir o vídeo e ver como que vai ficar. Vem! Vamos lá, então. Arms Factory. Tirou palette. Não gostei, vai. Próximo. Hospital. Tirou palette. Tá bom, né? Como as palettes não tem mesmo? Ok. Foi com Deus não há palette, gente. A palette do buraco foi pelo buraco. A parede. A paredona. Bom. Bom, gostei, gostei. Essa areia é péssima, gente. Uma bosta pra sair daí. Ok. Nossa, que legal. Não gostei. Você vai pular, vai tomar um terror choque. Comeu palette. Comeram mais palette. Legal. Muito bom. Já não tem palette nesse jogo, né? Imagina. Ó, a bateria fraca. Opa. Vamos lá. Look size village. Mudou a entrada do barco. Tá. Ok. Sei lá, é irrelevante. Mais palette. Ok. Botaram palette. Monlit. Ó. Ai, achei legal. Gostei, gostei. Interessante. Dá pra pular ali. Ok. Ok. O que mais? O que mais? Ah, tá. Tá bom. Entendi já. Achei legal. Achei legal. Vão colocar isso nos dois. Ok. Bom. Achei bom. Esse aí eu achei bom. parte do escorregador. Ótimo. Adorei. Adorei. Muito bom. Aham. Esse abertão. Ó, gente. Amei. Vai ficar lindo. Lindo, maravilhoso. Muito bom. Vai tirar essa área aberta gigante que tem aí. Ok. Bom. Bom também. Muito bom. Essa área aí é bem aberta, né? Essa aí também é bem aberta. Bom também. Nossa, vão tirar bastante a área aberta do parque. Gostei. Nossa, essa área aí... Nossa. Ótimo, ótimo. Eu gostei muito mais das modificações no Monlit River Park. Achei tudo. Muito bom. Muita área aberta. Que era muito fácil de tomar hit. Transicionar nesse mapa é muito ruim. Então agora vai ficar bem melhor. Eu achei bem melhor. Os outros mapas, né? Teve mapa que ficou bom também. Mas teve uns ali que tirou umas palas e que não era bom tirar. E colocou janela que não vai dar certo. Mas ok. Vamos ver, né? Como vai ser. Eu só sei que o Monlit foi o meu preferido. Eu adorei. O que vocês acharam? E foi isso, gente. É tudo que tá vindo por enquanto, né? Que postaram pro jogo. Se eles postarem mais alguma coisa, eu não vou gravar outro vídeo. Só vou gravar esse aqui mesmo. Qualquer coisa eu posto alguma coisa na comunidade do canal. Mas assim, eu só sei de uma coisa. Eu vou ficar pop. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Comenta o que vocês acharam das skins, dos eventos e etc. Se inscreva aqui no meu canal, caso você ainda não for inscrito. Porque eu sou uma pessoa muito legal, tá? Se falar que não, eu te dou uma pedrada. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!